O programa Neno Ferreira O programa Neno Ferreira O programa Neno Ferreira Eu estava lá, tomando um banho na piscina E ela cantando lá, rapaz Fazendo shows lá E eu, Li Meirelles aqui Para todo Rio Verde Eu falei, rapaz, parabéns Seja bem-vindo ao nosso programa Obrigada, é um prazer imenso estar aqui E estamos juntos aí, né gente Agradecer realmente o convite Eu que agradeço E agradeço ao Valdeque também Por ter me ajudado aí nessa busca Trazer você até aqui Como que é o nome do violonista? É o Edu Ele é novo aqui na banda Mas é ótimo violonista Bacana É, agora o momento nele A gente procura não entrar no assunto Mas o mundo está vivendo esse momento Verdade Os artistas brasileiros Quanto os artistas mundiais Estão passando por essa quarentena Que já é centena Que fala, né Que já dá mais de 100 dias Os artistas parados Assim, sem fazer shows Mas vamos Tudo tem um propósito A gente tem que esperar Passar agora essa fase Para que tudo volte ao normal Não é verdade? Sim, com certeza Como você falou Tudo tem um propósito, né E a gente segue Na dispensação de Deus Deus sabe de tudo, né Os planos dele Não só para os músicos Mas para toda a população mundial Pode falar, pode falar Eu acho interessante, Neno Que todos os artistas têm o que? Buscado ajudar o próximo, né Isso aí tem sido Eu fiquei impactada Eu acho que é uma área Uma classe Que realmente está ajudando o próximo São os artistas Verdade Eu estava até conversando com o Flávio Da Eletrônica Paraná Até no qual a gente está gravando Aqui no Fundo da Eletrônica Com distanciamento E falei Flávio, você acha que mudou alguma coisa Nesses seis meses? O Flávio falou assim Mudou Eu falei Em que sentido Que você acha que mudou a pandemia? Ele falou Neno Foi um basta Para o povo mundial Assim, para o ser humano Hoje o ser humano Ele não passa na frente do outro Ele chega Ele é atendido Ali na hora dele Ele tem o respeito Pelo próximo E as ajudas Que as pessoas Estão fazendo cada vez mais Para os mais necessitados Então acho que pegou também A classe artística De uma forma assim Para ajudar com alimentos E a gente tem visto Tantas lives E eu acho que isso aí também Veio para dar uma somada E o povo também Ajoelhar mais Também eu acredito Ficar mais com a família Eu acredito que Foi assim uma Tipo uma freada que deu Para que a gente desse uma olhada também Porque estava ficando todo mundo Desorientado com a correria Que a gente estava vivendo Não é verdade? Ah, com certeza Sim, Deus tem as formas De trabalhar De trazer o ser humano Para estar buscando a ele E eu acredito que foi Uma forma Com certeza Apesar dos pesares Daqui a um tempo A gente vai olhar Para tudo isso E vai agradecer Por estar aqui com saúde Tenho certeza Verdade Vamos curtir uma música Então agora Com a Lia e Meirelles E esse primeiro bloco Ela está aqui comigo Bate papo e música E daqui a pouco Tem aí o Zé Carrilho E o Baile Bom Eu sou o Zé Carrilho É, como que é Bodeca mais? Alô povo baileiro Alô povo baileiro Baileiro Eu sou o Zé Carrilho Beleza, nós Tamo junto Simbora assim Essa vai para os apaixonados Há uma nuvem de lágrimas Vivo inventando Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Ouve-a logo e me tire desta solidão É, paixão! A linha da Armitrate Do óleo rosa mosqueta Contém vitamina A Vitamina C Isso ajuda Contra o envelhecimento precoce Da nossa pele Ajudando a trazer O clareamento facial E também Uma hidratação intensa Sobre a nossa pele Temos também Gente A linha do sabonete Da Armitrate Que ajuda A combater estrias Mostrando o resultado Da linha em 90 dias Então Se você gostou Corre nas lojas Aqui de Campo Grande E experimente também A linha Armitrate Gente É Vendo aqui A camiseta ali Do músico Ali ó Tá lá em Versace A camiseta tem ali em cima Lá no lado esquerdo Do lado da televisão Do lado direito E a Versace Ela apoia o programa Amadonino Ferreira Vamos soltar o VT aí E olha A gente já volta comentando aqui Sobre a primeira música Que a Lia cantou pra gente Estamos sempre juntos Nossa amizade É versátil Versátil Camiseteria Há 20 anos Confeccionando amigos Gente Nós vamos encerrar O programa hoje Homenageando Um grande artista Que foi o Léo Canhoto Que fez dupla Com o Léo Canhoto E Robertinho Pra mim Uma das melhores duplas Do Brasil Eles que revolucionaram O sertanejo E ele fez a composição Lá Meu velho pai Preste atenção No que eu lhe digo A gente pode colocar Essa música também Ou o último julgamento Senta aqui Neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Esse cara foi iluminado Por Deus Pra fazer essa música Olha que letra Olha gente Curtimos aí Nuvem de Lágrimas Com a Lia Emeirelles Foi a primeira canção Quero agradecer aqui A MAP Contabilidade Por estar apoiando O nosso programa também O Marcelo Pereira O Vanderlei E Lia Sim Agora Nesse momento Até o final do ano Você também está de baita Compondo O que você está mais agindo Assim na área musical A gente está fazendo Bastante composição Estamos montando Um DVD novo E espero estar lançando O máximo possível Até dezembro Vamos aí torcer Pra tudo isso acabar logo E também Formando a banda A nova banda Que eu estou formando Para os shows Eu imagino assim Eu estava até aqui Sorrindo aqui Você comentando Eu falei Imagina a hora que voltar Tudo isso A chuva de DVDs Que vai dar nesse mundão De meu Deus Vamos chamar um clipe seu Menino falando nisso Os meninos que gravaram Comigo do Vila Bagagem Agora é Guilherme Benuto Eles estão fazendo Um DVD Com aquele sistema De entrar carro E colocar Não sei como vai ser Mas é diferente Uma coisa bem Bem De agora Do momento Do momento Gente então Vamos chamar um clipe seu agora Sim Qual que é? Agora lá Tem Amor Sem Fim Amor Sem Fim Composição? Composição minha Do André Vox Também Bacana Tamo junto Dê uma chance pro seu coração Não esqueça tudo o que viveu Não derrame mais lágrimas Por quem não mereceu Quem? Quem não te deu valor? Eu também sofri Também caí Por isso entendo a sua dor Já colhi os espinhos Dos caminhos do amor Vem 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 Te aproveita a solidão E as voltas que o mundo tá As vidas e vindas E a necessidade de amar Nos faz Nos faz Nos faz seguir mais além Presente de Deus Te encontrar Um sopro de vida em mim E deixe tentar te mostrar Um amor Sem fim Eu também sofri Também caí Por isso entendo a sua dor Já colhi os espinhos Já colhi os espinhos Dos caminhos do amor Vem Te aproveita a solidão E as voltas E as voltas que o mundo dá As vidas e vindas De alguém E a necessidade de amar Nos faz Seguir mais além Presente de Deus Te encontrar Um sopro de vida em mim Me deixe tentar te mostrar Um amor Sem fim Um amor Sem fim Ômega 3 Da Jat Life E já já vou tomar O meu imuno Supravita Acabei de trazer aqui Vou tomar Porque nos apoia Então a gente vai soltar O vídeo aí Da Supravita imuno E a gente volta Que a Lia tem um recadinho Pra vocês Que é empresário também Supravita imuno É um suplemento alimentar Que chega para aumentar A imunidade do seu organismo Um composto de vitamina C D Magnésio Cobre Selênio e zinco Trazem qualidade ao seu sistema imunológico Prevenindo assim Que você seja acometido Por gripes E outras tantas doenças Fortaleça a imunidade De sua família Com o Supravita imuno Já a venda nas farmácias E drogarias Beleza Curtimos aí o vídeo Da Supravita imuno Oli Você tem um Um recadinho pra dar Você falou sobre a lei de incentivo Explica mais ou menos Como que é Pra quem está assistindo Nosso programa De repente tem algum empresário Que está assistindo Falou Opa, isso aqui é um negócio bom Que vou bater no imposto de renda Explica pra gente Então, meu amigo Eu consegui um projeto Fiz, montei E escrevi Que eu sou zootecnista também Fala sobre o Pantanal Sobre ecoturismo Como fazer a preservação Do nosso meio ambiente Chama-se SOS Pantanal Qual que é o projeto? Lançar Juntamente com a empresa patrocinadora Essa proteção Do nosso meio ambiente Colocar nos nossos shows No próximo Agora turnê que tiver E levar junto conosco O nome da empresa Como Através de redes sociais Através Do próprio show Nas vans No ônibus Telão No telão Através de vídeos Tutoriais Falando do projeto E falando da empresa Então, você Meu amigo Empresário Que quiser nos patrocinar Estamos aqui E eu preciso de você Você precisa de mim E o patrocinador Ele pode abater No imposto de renda Pode abater Exatamente Faz aquela doação Abate no seu imposto de renda E a gente faz O seu Merchandise Bacana Vamos de música? Bora lá Então bora Vamos curtir agora mais A Lia e Meirelles E eu estou saindo de cena Para deixar ela cantar Legal para vocês Estamos juntos Sim, bora sim Deu uma chance pro seu coração Esqueça tudo que viveu Não derrame mais lágrimas Por quem não mereceu Quem, quem não te deu valor Eu também sofri, também caí Por isso entendo a sua dor Acolhi os espinhos dos caminhos do amor Sei, já provei da solidão E as voltas que o mundo dá As idas e vindas de alguém E a necessidade de amar Nos faz seguir mais além Presente de Deus te encontrar Um sopro de vida em mim Me deixe tentar te mostrar Um amor sem fim Eu também sofri, também caí Por isso entendo a sua dor Já acolhi os espinhos dos caminhos do amor Sei, já provei da solidão E as voltas que o mundo dá As idas e vindas de alguém E a necessidade de amar Nos faz seguir mais além Presente de Deus te encontrar Um sopro de vida em mim Me deixe tentar te mostrar Um amor sem fim E as voltas que o mundo dá As idas e vindas de alguém E a necessidade de amar Nos faz seguir mais além Vita-unhas é o melhor creme restaurador Para o tratamento de micose, fungos e unhas danificadas E com apenas duas aplicações diárias Você voltará a ter unhas incríveis Do jeito que você sempre quis Tenha unhas fortes e saudáveis Use Vita-unhas Tenha pés lisos e macios Use Vita-pés Vita-pés Afina a pele dos pés e calcanhares Eliminando as rachaduras e calosidades Vita-pés Cuida da saúde dos seus pés Disponível em farmácias e perfumarias Óleo de milaleuca Dermitrate Contrafungos Micoses Caspas Herpes Acnes Frieira nos pés E cicatrizante natural Óleo de milaleuca Tem que ser Dermitrate Eu te falei que quem Cedo madruga Deus ajuda Não se desespere não, tá? Que tudo tem um propósito na vida Falou, Valdeque Júnior? Gente, quero falar para vocês Do Supravita Imuno Esse aqui, ó Eu vou tomar o meu agora Deixa eu pegar meu comprimidinho aqui Vou tomar só um agora Porque de manhã já tomei um Nesse momento agora A gente precisa aumentar a nossa imunidade Então tá a dica do Nino Ferreira para vocês Da Jat Life Supravita Imuno Esse aqui tá apoiando o programa E apoiando a cultura Sul-Mato-Grossense Valeu, gente Pastelaria Tóquio Dome No Mercadão Municipal Há mais de 18 anos de tradição Vários sabores pra você Como os tradicionais Pastéis de bacalhau Carne de jacaré Sarrabulho Berinjela Mistos Vários pantaneiro Mussarela de búfala E vários salgados Com aquele molho especial Além de sucos Refrigerantes E caldo de cana Venha para a melhor Pastelaria de Campo Grande Venha para o Tóquio Dome No Mercadão Municipal Gente, lançando aqui no programa Nino Ferreira Creme facial De rosa mosqueta Dermitrate Da marca Dermitrate Olha aí Isso aqui Tudo que tem no óleo de rosa mosqueta Tem no creme Então tem gente que às vezes Não quer passar o óleozinho aí O olhinho, né? Passa o creme E lançando também aqui O óleo de alecrim, ó Para você, ó O óleo de alecrim também Hoje está sendo Bem procurado E esse aqui é vegetal Ele vem 100% puro E temos também O óleo de abacate Isso mesmo Deixa eu pegar para você aqui Mulher Você quer melhorar Seus cachos Né? Dos seus cabelos Quer endurecer o couro cabeludo Fortalecer as pontas Está a dica aqui do Neno Eu não tenho cabelo Mas estou dando a dica Para você que tem cabelo Que isso aqui funciona Tá? Então Óleo de abacate Esse aqui é 100% vegetal Puro Puro, puro E para finalizar Lançando para você Olha Exclusividade Base de melaleuca Somos o primeiro do Brasil A lançar essa base de melaleuca Para você Aí passar as bases Nas tuas unhas Para fortalecer Está certo? Isso aqui são Os produtos da Dermitrat Distribuído aí por Neno Distribuidora Opa! Vamos voltar com a Limeirelles agora E a gente vai Finalizar o bate-papo com ela E chamar mais um clipe Da Limeirelles Participando aqui no programa E tem o Zé Carrilho Com aquele chapelão Cantando bonitão Para todo mundo aqui Supermercado Produtor Guitard Hans 2464 Esquina com a Panambi Verá Apoiando a cultura Subatransense Supermercado do Produtor Lugar de economia Contamos com uma mercearia completa Açougue, loja de calçados Lanchonete Temos almoço com pratos variados Padaria E muito mais Venha para o melhor supermercado do produtor O melhor preço E o hortifruti da cidade Avenida Guitard Hans 2464 Gente, novo número do programa Programa Neno Ferreira 99875 4934 Agora é o seguinte Segunda-feira Eu vou sortear um capacete Da Chitão Motors E uma cesta básica Do Box do Gordinho Então manda o WhatsApp Para esse novo número Que está aparecendo aqui No teu vídeo Beleza? De repente você vai levar Um desses prêmios para a sua casa Li Você falou que tem uma música nova Sua Estou lançando Chama Quem Nunca Um modão Bem apaixonado Bem daqueles Tem como mostrar para nós agora Um pedaço dela aí? Bora lá Arrastar o chifre no asfalto Bora e fazer sinal aí Bora Faz uma semana que a gente não se fala Tá tudo bem, tudo normal E eu tô bem E eu achando que iria ser barra Que eu não ia superar ainda bem Tudo tranquilo Tô aqui no bar espanjando sorrisos Curtindo happy hour com os amigos Até que alguém mostrou Que eu não queria ver E eu achando que tinha esquecido Você Quem nunca bebeu um gole Pôs pra fora o sentimento Celular na mão Na tela o sofrimento A gente nem esfriou E já tá com outra Quem nunca Pôs no viva Pois no viva a voz Falou os desabafos Toca aí DJ Mais um amar curado O que foi feito Daqueles beijos Que te dei Quem nunca Bebeu um gole Pôs pra fora o sentimento Celular na mão Na tela o sofrimento A gente nem esfriou E já tá com outra Quem nunca Pôs no viva a voz Falou os desabafos Toca aí DJ Mais um amar curado O que foi feito Daqueles beijos Que te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso viver O Lee merece Lançando música nova Aqui no programa Do Neno Ferreira Bem atual essa letra Bem atual Essa é linda demais Pedir aí pra galera Quem quiser Baixa o Spotify E curte minha música Lá que tá no Spotify Quem nunca E no Facebook No Instagram Quem quiser te achar também Também no Instagram E no Facebook Lee L-Y-E Lee Meireles Bacana Lee agradecer você Pela sua presença aqui Agradecer o músico aí Pedindo aí a Deus Pra que tudo se volte normal Pra gente breve gravar O seu Mostrando o DVD O seu novo aqui pra gente E fica as considerações Sinais aí pra você Dar o seu recadinho De tchau De bom dia De boa tarde Boa noite Porque o programa Vai estar na rede social também Tá bom Pedi pra galera Quem quiser falar comigo No direct Lá no Instagram Pedir novamente Pra você me seguir No Lee Meireles E também Agradecer a você Neno Ferreira Também ao Valdeck E ao meu amigo Edu E a Deus Principalmente Por estarmos aqui Com saúde E a todos vocês Um grande beijo E até lá Bacana então Agora vamos encerrar Sua participação Com um clipe Qual que é o clipe Você vai chamar agora? Vou chamar O Livre Leve Louca Com a participação Do Vila Bagage Bacana Solta aí produção Só nesse mês É a terceira vez Que a gente se esbarra Na noite No bar Pegando bebida Ou na pista Junto com as amigas E ele tá lá Tá lá me olhando Me provocando Tá lá Com aquela cara De falso santo Ah, se ele soubesse Que o que ele quer Eu quero em dobro Beijo gostoso Hoje não vai ter Prorrogação De novo Desempata o jogo Quer saber? Nem conheço Vou beijar Assim mesmo Seu olhar Me falou Tudo o que eu queria ouvir Não te perco Pra outra boca A atitude é pra pouco Livre, leve, solta Livre, leve, luta Quer saber? Nem conheço Vou beijar Assim mesmo Seu olhar Me falou Tudo o que eu queria E ouvir Não te perco Pra outra boca A atitude é pra pouco Livre, leve, solta Livre, leve, louca Vem comigo Viu a bagagem? Segura ali, meia É mais ou menos assim, ó Só nesse mês É a terceira vez Que a gente se esbarra na noite No bar Eu pegando bebida Ou na pista Junto com os amigos E ela tá lá Tá lá me olhando Me provocando Tá lá Com aquela cara Mas não me engana não, hein? Ah, se ela soubesse Que o que ela quer Eu quero Em douro Um beijo gostoso Hoje não vai ter Prorrogação de novo Desempatro jogo Vem, 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 vem Quer saber? Nem conheço Vou beijar Assim mesmo Seu olhar Me falou Tudo o que eu queria Eu queria ouvir Não te perco Pronta a boca Atitude é pra boca Livre, leve, solta Livre, leve, louca Quer saber? Nem conheço Vou beijar Assim mesmo Seu olhar Me falou Tudo o que eu queria Não te perco pra outra boca Atitude é pra poucas Livre, leve, solta Livre, leve, louca Quer saber? Nem conheço, vou beijar Assim mesmo seu olhar Me falou tudo que eu queria ouvir Não te perco pra outra boca Atitude é pra poucas Livre, leve, solta Livre, leve, louca Livre, leve, louca Seu olhar me falou Tudo que eu queria ouvir Não te perco pra outra boca Atitude é pra poucas Livre, leve, solta Livre, leve, louca É isso aí, Limeirelles A gente tá livre, leve e louca Tamo junto, Vila Bagagem